Já de volta do nosso comercial, já estou com o meu convidado aqui no estúdio, que é o Daniel Kovatik. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Eu já tinha comentado alguma coisa já no programa a respeito desse nosso bate-papo no dia de hoje. E o Daniel já está aqui, chegou de São Paulo e veio para o programa para a gente falar sobre um assunto muito importante que é a terapia natural para o tratamento do câncer, né? E que é o método Kovatik. Vocês já ouviram falar? Então, nós já estamos com ele aqui, mas eu tenho mais um convidado aqui que é o Edson Ribeiro. Ele é terapeuta, ele é voluntário e nós vamos falar com ele também. Então, para que vocês possam entender tudo isso, é ficar com a gente, pega a pipoquinha, chama toda a família e vamos prestar atenção porque o assunto merece toda a atenção possível. Porque o tratamento do câncer é um tratamento bastante pesado. Judia muito, vai matando as células e tudo mais e vai melhorando uma coisa, mas piora muitas outras coisas no nosso organismo. Então, tem um método bem diferente que dá para você cuidar. Eu sei que tem muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas aqui na cidade de Moarama e também da região que faz o tratamento do câncer. Então, agora nós vamos conversar com o Daniel Kovatik e ele vai falar um pouquinho a respeito do assunto. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris. Obrigado pela possibilidade de estar aqui e conversar um pouco, trazer essa informação e conhecimento para as pessoas, né? Conhecimento nunca é demais. Exatamente, principalmente quando é um tratamento, assim, vamos falar assim, um método natural. Exatamente. Que não judia do corpo. Não judia do corpo e tem resultados muito expressivos e positivos. O interessante é que há muitos anos atrás, quando a gente, alguém, eu lembro disso, né? Porque eu já passei dos meus 60 anos, que eu lembro que quando meu pai chegava em casa, falava para minha mãe, olha, o fulano lá está com aquela doença ruim. Isso era uma sentença de morte. Às vezes a pessoa até fala falhando, fala, a pessoa está com... você nem escuta a palavra. Verdade, mas é verdade. Então, a pessoa já, quando recebia esta notícia, ela já, ela já via, ela já se via no caixão, ela já via a família sozinha, já via a família sofrendo e tudo mais. Hoje as coisas mudaram muito, porque nós temos tratamento alternativo e que pode levar à cura. Sim, sim, sim. Se tiver as possibilidades, o Covatic é uma delas. É mais uma ferramenta e pelo que a gente conhece, é que o grande público continua uma novidade. Poucas pessoas conhecem o Covatic, mas é um trabalho que já existe atendimento aberto a público há 62 anos, com resultados muito expressivos. Agora que está sendo mais difundido? Agora está sendo mais difundido. Nós criamos, alguns membros da família Covatic, criou uma associação em 2008, né, fazemos 14 anos agora, que tem trabalhado na difusão dessa informação. É um pouco difícil trabalhar, né, e por algumas questões. A primeira, que é o atendimento até o ano passado, era totalmente gratuito. O ano que custa era uma peça metálica custa 15 reais. Então as pessoas falam, poxa, como aí? Uma terapia super simples, gratuita, dá resultado? Não pode ser. Porque a gente não está acostumado com essa coisa de que ser gratuito pode ser bom também. A gente está acostumado com que custa caro é bom, e se custa muito caro é muito bom. A gente tem essa equivalência. E o Covatic, ele vem e quebra um pouco disso. Então essa é uma das questões que atrapalhou um pouco a difusão do Covatic, né. Mas se por um lado atrapalhou um pouco a difusão por isso, por outro lado dá mais valor e mais peso quando as pessoas veem o resultado. Porque ele fala, nossa, eu consegui isso e não paguei um real. Assim, é um peso muito grande e é uma das grandes vantagens que o Covatic traz. Eu vi um vídeo seu, no qual você fala sobre o câncer, mas você fala da sua avó, de antigamente, com essas coisas, e você chora muito. Por quê? O que que te emociona tanto? É porque assim, eu estou imerso no método Covatic há 14 anos, né. Na verdade, 16 anos, imerso, trabalhando dia e noite com isso. Cresci dentro disso. Então assim, quando, imagina só, você cresce dentro do universo e você vive aquela realidade. Então pra mim, câncer nunca foi uma doença séria. Por quê? O que acontecia? Câncer pra mim sempre foi igual uma pneumonia. Por quê? Porque eu via pessoas entrando e saindo de casa, chegava muito ruim e saindo bem. Estava ruim e saindo bem. Um ou outro até falecia. O que que acontece com a pneumonia? Mas não tinha esse impacto. Quando eu saí pro mundo, faculdade, estágio, aqueles que começam a conhecer pessoas fora do seu ciclo familiar, eu comecei a ver o peso que câncer tinha. Então agora, a pessoa não consegue nem falar a palavra. Um amigo meu, uma vez, o Daniel, eu preciso te contar uma notícia. E ele preparou todo um cenário, né, um amigo de trabalho, assim, a gente tinha uma proximidade pra ele contar que a mãe dele tava com câncer. E na hora, eu falei, nossa, isso é impactante, tem alguma coisa errada. Ou a minha história é uma mentira, ou tem uma coisa muito errada no mundo. E aí que eu comecei efetivamente a atuar com o Vatik, e eu parti pra essa história pra entender o que tá acontecendo. O que que é? Se a terapia que o meu bisavô fez, desenvolveu, funciona, por que ainda tem gente que morre? Por que tem todo esse sofrimento? E eu parti nessa descoberta. Tanto que gerou o documentário da origem afim do câncer. E o que acontece, o que deixa muito emotivo é o quê? São as histórias. São as histórias lindas, assim, uma dedicação, um amor, e tantas vidas que são poupadas. Então, por exemplo, se você assiste o documentário da origem afim do câncer, que eu fiz em 2008, tem lá a foto, a pessoa manda uma foto pro seu Estevam, meu bisavô falando, ah, agradeço, desde 1900, não lembro quanto, você ter me salvado a minha vida e tudo mais, e manda uma foto. Ela, o marido e três crianças. E, nitidamente, você prestar atenção, a data que ela fez a terapia é muito maior do que a criança mais velha daquela foto. Então, se essa pessoa tivesse feito a terapia, aquela família já mais existiria. Ela não teria casado, ela não teria tido filhos, não teria tido toda essa coisa. Então, assim, é tanta história bonita de vidas salvas, famílias criadas, famílias que não se desmancharam, porque muita gente vem, e infelizmente, até hoje, muita gente vem fazer o covatic, quando o médico fala assim, ó, infelizmente, você tem seis meses de vida. Daí, nesse momento, as pessoas, não importa mais o que a ciência diz, o que a religião diz, ou o que o pai, o avô, o vizinho diz. Por quê? Independente de qualquer coisa, daqui seis meses, acaba. Aí, algumas pessoas se disponibilizam a procurar algo novo, e daí chegam no covatic, e a gente vê recuperar aquela vida, então aquela família que ia se desmanchar, não se desmancha. Tem o caso da Elis, ela está, inclusive, no livro que a gente lançou em 2018, chamado Uma Vida Pelo Fim do Câncer, porque ela estava com câncer de mama, no caso do terminal, foi em três meses. Primeiro, ela não aceitou o diagnóstico, foi no segundo, deu o mesmo diagnóstico, no terminal, foi no terceiro, no terminal. Ela falou, poxa, então se eu vou morrer, por que eu vou ficar fazendo um monte de tratamento? Eu vou curtir minha vida, vou viver minha vida. E nisso, ela achou o covatic, começou a fazer o covatic e curou. Está aí já há quase dez anos. Só que depois disso, ela montou uma empresa, fazendo o que ela gosta, teve filho e está vivendo uma vida esplêndida, assim. Normal. Normal e feliz da vida, um monte de coisa que não aconteceria. Então, assim, fica o motivo, se por um lado, pelos resultados, pelo outro, por tudo que meus bisavôs construíram e que a gente conseguiu trazer até o dia de hoje. E esses eram sem cobrar nada. E não é porque não cobrou, porque era rico. Meu bisavô era pobre, pobre de que às vezes não tinha dinheiro para ocupar carne para pôr na mesa, porque alguém tinha que dar um pedaço de carne para ele. E mesmo com essa situação e todo o poder, pode ser que é um poder, porque as pessoas faziam filas imensas na porta da casa dele para ser atendida na época. Tem vários jornalos de época dos anos 70, 80, com fotos e que a gente consegue ver isso, nunca cobrou nada de ninguém. Então, assim, esse exemplo dele é muito forte. E baseado exatamente nesse exemplo que a gente criou esse programa de voluntariado, né? E que o Edson faz parte hoje, o Rodrigues, há 10 anos aqui em Moarama e tantos outros pelo Brasil e pelo exterior, porque a gente também já está em 7 países. E isso, e claro, sem desmenecer o trabalho, agora mais recente, os profissionais parceiros, porque eles estão abrindo muitas possibilidades para as pessoas, levando isso muito mais longe do que a gente poderia levar apenas com o trabalho voluntário, porque o trabalho voluntário é muito bonito, muito bom, mas ele acaba sendo limitado, né? Pelas próprias características do trabalho voluntário. Então, assim, é muito emocionante mesmo ver. Eu recomendo que as pessoas busquem a informação. A gente tem um site, tem o nosso Facebook, AEMK. Você entra lá, você vai ver um monte de depoimento, um monte de história bonita que vale a pena conhecer. Claro que a gente nunca promete resultado, ninguém pode prometer resultado, mas o que eu posso dizer é que vale a pena conhecer e fazer. Deixa eu fazer uma pergunta. O que é o câncer? Por que acontece o câncer? Por que acontece o câncer? Essas são duas perguntas importantes e é a chave do sucesso do método Kovatik. A eficácia do método Kovatik está justamente nesse ponto. Para nós existe uma única origem. Aqui dentro da alopatia, da medicina convencional, digamos assim, existem centenas de origens. Então, cada câncer tem uma origem diferente, né? Na verdade, tudo que a gente vê está câncer, né? A lâmpada, a poluição, o gás carbônico, enfim, álcool, tudo está câncer, né? Então, assim, para nós não. Para nós existe uma única origem, que é quando o organismo vivo, e eu digo organismo vivo porque o animal também adoece tal como o ser humano. Fica exposto prolongadamente a uma vibração que vem das águas contaminadas no subsolo. O que é isso, Tamires? No subsolo tem água, nem só freático, né? Às vezes de água. Quando é contaminado por fezes, que pode vir ou de uma fossa, né? Que esse conteúdo vaza no subsolo, atinge o lençol. Ou na cidade, a tubulação do esgoto se rompe. Esse conteúdo vai no subsolo, atinge o lençol freático. Essa água muda de vibração. E no caso do ser humano, quando ele fica há dois anos de forma rotineira exposta a essa vibração, vai aparecer a primeira manifestação do câncer, tá? E onde normalmente ele fica? No caso de rotina, por exemplo, cama. Toda vez que você deita na sua cama, você fica ali 4 ou 8 horas parado. Em relação ao solo. Se embaixo da cama está passando aquele lençol de água contaminado, 4 ou 8 horas por dia recebendo essa vibração. Dois anos depois dessa rotina, a doença aparece. Mas pode ser cadeia de trabalho, pode ser uma cadeia de descanso, onde você assiste uma TV, um livro, qualquer local de rotina. Isso é como a doença... a pessoa adoece, tá? Só que para nós tem um outro ponto que é importantíssimo entender. Que o tumor, para nós, a ferida, a disfunção do órgão, qual seja a maneira que a doença apareça, não é a doença em si, isso é uma manifestação da doença. Para nós entendemos que câncer é um agente. É uma coisinha que fica próximo à região do coração e do baço, né? Então, quando você começa essa disposição sobre o solo, ele vai aparecer e vai ficar quietinho. Por um ano, nada acontece. Quando entra no segundo ano de disposição, que eu contei, ele começa a causar algumas disfunções. Normalmente, né? Umas disfunções como indisposição, dores anormais, a pessoa acorda mais cansada que foi dormir. São pequenos sinais que mostram que a doença está começando a se instalar no seu organismo. Claro que esses sinais, essas são de várias outras doenças. Você pega uma gripe, você vai ter a mesma coisa. Estou dizendo que por ter isso, você vai ter câncer. É bom deixar bem claro isso, tá? Sim. Mas a gente repara que as pessoas que têm câncer normalmente passam por esse processo. Quando completa dois anos de disposição, ou a gente vai ter a força suficiente para se manifestar. E aí, normalmente, ele se manifesta na parte... A primeira vez que ele aparece, normalmente, é na parte mais frágil do organismo da pessoa. Então, vamos lá. Mulheres, qual que é a parte mais frágil? São as mamas, os órgãos reprodutores. Então, normalmente, depois de dois anos exposto ao agente, a força suficiente, é ali que ele aparece. E quando você vai ver nas estatísticas, você vai ver que o câncer mais comum nas mulheres é mama, seguido por câncer nos órgãos reprodutores. Se pegar o homem, qual que é a 50, 60 anos? Qual que é a parte mais frágil? É a próstata. Porque naquela idade, está passando por uma mudança hormonal natural de idade, que dá uma fragilidade ali. Então, a gente encontra ali o local de se manifestar. Crianças, não sei se você sabe qual que é o câncer mais comum nas crianças. É a leucemia. Dentro da visão do Kovatik. Por que a leucemia é o câncer mais comum, claro, na primeira manifestação, em uma criança? Porque como ela está em desenvolvimento, a medula está trabalhando muito. E por estar trabalhando muito para desenvolver o organismo da criança, ali não está doente, mas está sensível, mas vulnerável. Então, normalmente, é ali que o agente vai se manifestar pela primeira vez. E, claro, quando vem pela segunda vez, já vem espalhado pelo corpo. Vai para a coluna, ossos, cérebro, vai para outras partes do organismo. Generalizado. E aí, generaliza. Mas, para a gente, é sempre o agente para o órgão, não de um órgão para o outro. Tanto que, se você tirar um órgão, nada impede que essa doença volte. E, a maioria das vezes, acaba voltando, né? Eu já ouvi falar muito que todos nós temos o câncer. Todos nós. Em um se manifesta e em outros não se manifesta. Isso procede? Não, para a gente não procede. As pessoas acabam dizendo isso, por quê? Porque as pessoas não têm... A ciência não tem ideia de onde vem o câncer. Então, se você pegar pesquisa científica, se entra lá, está no Google. Tem o Google Academics, que é uma ferramenta para a busca de pesquisas, artigos científicos, publicações e revistas. Você nunca vai achar um artigo que diz, isso causa câncer. O que vai acontecer é o quê? Eles têm o fator de risco, que diz se você tem mais ou menos chance de ter um determinado tipo de câncer. Mas não se você vai ter ou não, né? E daí acaba tendo um entendimento quando sai da academia, né? Sai do estúdio de pesquisa e chega para a população, acaba sofrendo alguns ruídos no caminho. Então, chega um pouco de sustento. Então, chegam essas informações. Então, as pessoas acham que vai ter... Todo mundo tem, mas um vai manifestar o outro ou não, justamente porque não sabe como acontece. Então, aparece que é um pouco aleatório. Quando na nossa visão não, é muito explícito, muito específico. E a gente acompanha muito esse ponto, né? Durante todo o processo. Por isso a gente é bem consciente disso. Agora, vamos imaginar que a pessoa está acometida do câncer. Vou falar de uma amiga nossa que esteve aqui. Eu falo que ela está, assim, bem doentinha, mas ela tem um senso de humor incrível, né? Importante. É. E que ela está em tratamento. Ela tirou uma mama e tudo bem. Da mama ela ficou bem. E agora o câncer apareceu nos ossos. Por que isso? Então, essa que é uma grande coisa, uma grande questão importantíssima. Geralmente, tira da mama e fala, não, você está curada. Isso. Você curou. Mas eu estou com outro câncer, então, até que ponto eu fiquei curada? Curei do câncer? Curei desse câncer? A gente precisa desmistificar um pouco isso, né? Porque, na verdade, então, não foi curado do câncer de mama. Se a gente pensar no geral, ela curou de câncer, mas está com outro câncer. Então, ela tem muito azar de ter tido dois cânceres. No período muito curto. Uma coincidência muito grande, né? Enquanto muitas pessoas pretendem ter câncer, ela e vários outros tiveram dois cânceres. A gente pensa um pouco sobre esse assunto. Do nosso ponto de vista, tem uma explicação muito clara. Que é o quê? Para a gente, o câncer é esse agente. Enquanto você estiver exposto à vibração que vem do subsólio, ele está sendo alimentado e ele vai causar manifestações no seu organismo. Como que acontece hoje? E isso não é nenhuma crítica, tá? É só como as coisas acontecem, tá? Imagina, não estou aqui para criticar nenhum profissional, tá? Por favor, não me entenda errado, tá? Qual que é o protocolo hoje para tratamento de câncer normal? De uma forma geral, câncer de mama faz a cirurgia, daí remove. Ou remove só o tumor, ou o tumor mais ou mais de segurança, ou toda a mama. E às vezes faz uma ex-doseamento da axilomi, né? Faz isso seguido de uma quimioterapia, às vezes de uma rádio. E daí quando acaba esse período, o paciente entra no período que é chamado de remissão. Ele não pode ser chamado de curado nesse momento, e equivocadamente é chamado de curado, tá? Ele entra, isso pela alopatia, tá? Ele entra no período que é chamado de remissão. Que quer dizer o quê? Sem sinais da doença. Se ele passar 5 anos, se essa pessoa passar 5 anos sem sinais da doença, ela será curada, tá? Só que o que acontece para a gente? A gente tirou a mama, ok, mas o agente continua ali. E normalmente continua exposto à vibração. Então é só uma questão de tempo para quê? Para que o agente tenha força suficiente novamente para aparecer em outro local. E por isso que a doença volta. E vai continuar voltando. Enquanto a pessoa continua exposta à vibração, a doença continua voltando. E ele estava falando do câncer que curou da mama, mas foi para outro lugar. Então eu estava comentando, então é um câncer recidivo. Só que foi para uma outra parte do organismo. E se atingiu os ossos, então é o corpo todo. É, daí começa a complicar um pouco. Porque assim, se ele é recidivo, então veio de um para o outro. Se ele é um novo manifesto de câncer. Na prática, para o paciente é indiferente. Porque ele continua tendo câncer. Se curou de um e agora está tendo um segundo. Ou se é vindo de um. É indiferente para nós. É natural que aconteça isso. Porque o agente que é a doença continua lá. E a doença vai continuar avançando no organismo enquanto esse agente estiver lá. Para a gente, uma pessoa alcançar a recuperação plena da saúde, vai precisar fazer duas coisas. Que é a primeira. Tirar a vitalidade do agente. E segundo, não voltar em contato com a vibração que vem do subsólio. E essa é a parte mais importante. Sim. Enquanto ela estiver em contato, a doença vai voltar. Vai voltando. Agora, como que as pessoas podem... Não sei se tem, né? Mas como prevenir o câncer? A gente não costuma trabalhar com a prevenção. Com a prevenção. Em teoria, sim. Eu faço o uso da terapia covatic. Para mim, eu nunca tive câncer. E entendo, na minha expectativa, dentro do conhecimento do covatic, não ter. Sim. Porque para a gente existe uma nicolígeia que é essa. Então, nós temos uma peça metálica chamada isolante. Que ela é fundamental na terapia. Que ela bloqueia essa vibração que vem do subsolo. Então, se bloqueia essa... Isso com a pessoa já com câncer? Normalmente, com a pessoa doente. Como que funciona a terapia? Tá, vamos lá. Vamos entrar nessa parte da terapia. Como funciona? Nós usamos duas peças metálicas. Que é o U e o acelerador. O U é essa peça metálica aqui. Né? Em ferradura, né? E o acelerador é esse medalhão. A pessoa vai segurar este na mão. E o U vai pôr no ombro, assim. Só que embaixo da pele. Embaixo da camiseta. Em contato com a pele. Sim. E isso aqui é a terapia. Vai ficar 20 minutos. O que que tá acontecendo aqui, Tamir? No ambiente, assim. Como tem gás carbônico. Oxigênio. E tantos outros elementos aqui. Que a gente não vê. Não enxerga. Não toca. O senhor Estevam Kovatik. Meu bisavô aí. Que desenvolveu todo o método Kovatik. Descobriu que tem uma energia que a gente chama de energia cósmica. Energia é um termo bem genérico, tá? Não vamos se prender a termos, tá? Sim. Mas o que importa é que esse elemento é extremamente saudável. E esse material capta. Assim como o rádio, quando eu põe na frequência, sei lá. 101.7. Vai captar aquela onda que vem da rádio. Então, esses metais, pela característica natural deles, captam essa energia natural. Ela entra no corpo e o que que ela faz? Ela tira a vitalidade do agente. Permitindo o que? Que o corpo comece a recuperar novamente suas funções. Porque quando o agente aparece no corpo, ele começa a tirar as funções do organismo. Tira cicatrização, timididade, tira várias outras. Tanto é que é exatamente isso que começa a fazer aquela reprodução. Então, o corpo não eliminar células malignas. Porque o corpo está o tempo todo produzindo células malignas. Mas ele mesmo elimina. Por não é que quando o agente está ativo, ele impede esse funcionamento. E aí que surge o tumor. Então, a gente concorda plenamente com a explicação da alopatia, falando sobre a criação do tumor. Células se produzindo. Só que para nós existe um gatilho para isso acontecer. Que é justamente essa exposição. Então, voltando lá. Tira a vitalidade do agente. Ao tirar, o corpo começa a recuperar suas funções. E o próprio corpo começa a eliminar as manifestações da doença. Então, a nossa expectativa é o quê? Normalmente, o que acontece quando um paciente, um ocológico, vai fazer uma etocovatia que faz corretamente. Isso é importantíssimo. Tem que fazer certo. A expectativa é que a doença pare de evoluir. Então, o tumor que está naquele tamanho vai continuar naquele tamanho. E não vai aparecer novos. Claro que a gente não pode prometer resultados, pessoal. Tem uma série de fatores. Mas, pela nossa experiência, os resultados são sempre muito bons para evoluir. E, na verdade, a expectativa é que comece a retroceder. Pode ser que retroceda 30% do tamanho. Pode ser que desapareça. Depende de uma série de fatores. Tudo é possível. Depende de uma série de fatores. Mas também não dá para prometer... A gente tem que separar o pessoal. Daniel, o metocovat cura câncer? É difícil falar isso. Porque o câncer envolve uma série de questões. Inclusive, com imunidade baixa, o pessoal pode pegar uma pneumonia e morrer de pneumonia. De câncer. Então, assim, a gente tem que peneirar bastante. Então, a gente costuma falar do resultado que o tumor está de novo e não aparece novos. É isso que a gente espera com o Kovatik. Mas, imagina, mesmo que uma pessoa venha já tido um caso terminal, já com falência de órgão, já não tem condição nenhuma de recuperar a saúde. Mesmo assim, ela vai ter uma qualidade de vida boa até o fim. Por quê? Porque o primeiro resultado que a gente espera com o Kovatik é a qualidade de vida. Que, para nós, é melhora na aceitação da alimentação, diminuição da dor, aumento da disposição física e melhora na qualidade de sono. Isso acontece desde a pessoa que está tendo o primeiro diagnóstico até assistindo o resultado terminal. E, nesses casos, às vezes, a família fica até super feliz porque a pessoa comeu, dormiu e não sentiu dor nesse último mês de vida e faz uma passagem mais tranquila. Mas, a expectativa não. O que a gente tem é outra. É recuperar a saúde. Então, se a gente está falando de câncer de pele, pele tem uma regeneração boa, uma regeneração rápida e não é vital, temos excelentes expectativas com pessoas que têm esse tipo de manifestação. Assim como próstata, mama, são órgãos que não são vitais e têm uma boa recuperação. Então, a gente tem muitos bons resultados. Na casa de milhares de resultados bons nesse sentido. Agora, a gente vai para órgãos que nem pâncreas, pulmão, são extremamente vitais, né? Têm uma outra velocidade de regeneração, outra possibilidade de regeneração. Então, é tudo isso que a gente precisa entender na hora que começa a fazer a terapia, tá? Mas, pela nossa experiência, o tumor para de evoluir e ele para. As pessoas estão em casa pensando assim, nossa, ele deve estar cobrando um horror esse, né? Esses dois. Como é que nós podemos falar? A gente chama do kit, né? Os metais. O kit de metais, então, né? Então, eu falo assim, nossa, deve ser um absurdo. Gente, é impressionante. Ele roda o país levando o método Kovatik. Com isso, as pessoas compram isso. Não, isso aqui a pessoa vai até o local de atendimento fazer a terapia. Ela vai fazer com isso aí. O que que ela gasta? Ó, isso aqui ela faz de graça, né? A gente tem dois tipos de atendimento. 85% da nossa rede, 90% da nossa rede é atendimento voluntário, gratuito. Então, a pessoa vai até o que a gente chama de ponto de atendimento. Que funciona uma vez por semana, algumas horinhas. E com voluntários, por exemplo. No caso aqui de Moarama, temos o Edson num local de atendimento. E o Sr. Rodrigues em um outro local de atendimento. Vai lá e não paga nada pelo atendimento. O custo é essa peça metária que chama de isolante. Que a pessoa tem que usar em casa. Ela tem que usar em casa. É, isso aqui ela só usa no local. E centenas de pessoas podem utilizar essa mesma peça. Então, um faz, o segundo faz, o terceiro faz com a mesma peça. Então, não tem custo. A associação, a AMK, fornece gratuitamente para o local. Agora, isso aqui não. É de uso individual, a pessoa tem que usar em casa. Então, isso tem um custo. O pequeno custa 15 e o grande custa 50. E esse é o único custo que a terapia vai ter. É o único custo que tem. Gente, olha só. E ele se dispôs a levar esse método Kovatik por motivo do avô. Você quis dar uma sequência? É mais do que isso. As pessoas me perguntam. Ah, então você faz isso, né? É importante dizer que a gente tem 15% que tem atendimento remunerado. Aqui em Moarama, na região, não tem. É mais lá para São Paulo e outras regiões, tá? Por que eu faço isso? Ah, porque é seu bisavô. Não, não tem nada a ver por ser meu bisavô. Isso pode ter facilitado o trabalho. Mas sim, um método muito interessante para ajudar as pessoas. Primeiro porque meu pai fez isso. Então, se meu pai não tivesse feito essa terapia, eu não tinha nem sequer nascido. Então, já começa por aí o agradecimento. Mas isso, para mim, é a segunda questão mais importante. A pessoa, a questão mais importante mesmo é o resultado. É você ver o bem que isso faz para as pessoas. Depois que você ver o bem que isso faz para as pessoas, não tem como você parar. Não tem como você ficar, vou deixar de fazer isso. Você fala, meu, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sofrendo. Não é só morrer, sofrem por meses e anos até virar óbito. E não é só a pessoa, é a família que sofre junto. Então, é uma coisa muito complicada, muito difícil. Quem já passou por isso na família, o próximo sabe o que eu estou falando exatamente, o quão difícil é. E quando a gente vê uma coisa tão boa e extremamente acessível, imagina isso, 15, 50 reais você não compra um remédio para dor, uma cartela de remédio para dor. É, isso é verdade. Mas é bastante interessante. Qual que é a tua formação? De rádio e TV, sou formado em comunicação social, habilitado em rádio e TV. Trabalhei com emissoras de TV, trabalhei com produção de documentário e foi justamente isso que acabou me jogando e mergulhando no Kovatik. Foi fazendo pesquisa para organizar a informação, porque a informação minha de geração em geração na família era uma bagunça, que era cultura oral, né? Eu fui organizando o que aconteceu, quando aconteceu, ia buscar recorte de jornal para comprovar aquilo, cartas que comprovassem, ia conversando, montando essa história para que se entendesse o que aconteceu. Porque a melhor forma de se entender algo hoje é entendendo o quê? O seu passado e a sua construção. Se a gente não conhece o nosso passado, a nossa história, dificilmente a gente consegue entender e dar valor para o que a gente tem hoje na nossa frente. Verdade. Vamos conversar um pouquinho com o Edson Ribeiro. Ele é o pai do Dr. André Ribeiro, ele que é cirurgião dentista, né? E o pai do Dr. André é um dos terapeutas aqui da cidade, então, né? Sim. Que trabalha no método Kovatik. Edson, há quanto tempo você já está? Você não teve problema do câncer? Não. Mas ajuda as pessoas. Eu tive um amigo que estava com câncer no pâncreas e estava com 1% de sobrevida. E era muito meu amigo e eu fiquei assim, né, constrangido. E eu falei, bom, tem alguma coisa que pode ajudar essa pessoa. Além da químio e da rádio, que ele já é uma pessoa de idade. São 84 anos e aí eu comecei a pesquisar na internet e achei a EMK. Aí eu entrei na EMK, lá tem os dados todos até dos pontos de atendimento e eu nem sabia o que o Moarama tinha. E liguei para eles, atenderam o pessoal do Daniel e eles me informaram que tinha um ponto aqui em Moarama já desde 1911. Nossa, gente, eu não sabia disso. Aí eu peguei essa pessoa, conversei com ela, levei lá no ponto de atendimento. A pessoa foi bem desacreditada, como o Daniel falou. Foi mais pela nossa amizade mesmo. Mas eu falei para ele, vamos, né, não custa. E aí ele começou a fazer uma, duas sessões e eu comecei a ver e ele sentir que ele estava, assim, melhorando. E ele estava, assim, praticamente com uma sobrevida muito baixa. Já estava com autoestima muito abatida. Ele e a família dele. Quando eu vi que isso estava, assim, me animou também. Aí eu peguei, falei, por que eu não posso também ajudar? Aí liguei para o pessoal da EMK, falei com eles, tinha um curso para ser feito. Logo no mês de maio, junho, eu fiz o curso. E aí eu passei a atender essa pessoa. Aí comecei a atender. E aí um falava para o outro, não se divulgamos muito. E hoje eu tenho um ponto de atendimento na paróquia, porque eu sou diácono e eu gosto de ajudar pessoas. Já faz tempo que eu faço esse trabalho de ajudar as pessoas. E hoje nós temos esse ponto de atendimento. Já estamos com 13 pacientes, com todo tipo de câncer que você imaginar, né? E com resultados, assim, fantásticos. Essa pessoa que eu comecei a atender, que era ele, ele hoje, a vida dele já mudou. Ele é uma pessoa, a vida rural, ele vai no sítio, ele trabalha. Inclusive eu estou até preocupado, porque ele fala, eu já não tenho mais nada. Eu falei, não, você nem começou o tratamento de... E a pessoa se anima muito, a gente fala, não, legal que você está bem, legal que você se sente bem, mas segura um pouco a onda, vai um pouco devagar. Mas eu falei, você tem que fazer, porque o método são 14 sessões. O método é um ano de tratamento. Então a gente não pode falar nada, né? Enquanto não terminar as 14 sessões. E também acompanhado pela exame de imagem. Que nós vemos no aspecto físico da pessoa. Sim. Igual o Daniel falou, comendo melhor a alimentação, dormindo bem, autoestima, essas coisas. A gente vê na pessoa. Mas só um detalhe nesse caso específico. Não sei se sabe, mas câncer de pâncreas é o mais letal que existe. Normalmente, 1% de chance de sobreviver a um câncer nessa localização. E normalmente vem a óbito até um ano. Normalmente. Então, se ele está fazendo terapia já há uns 4 meses e está melhor. Então, isso por si só já é um ótimo indicativo. Isso. E ele faz também o trabalho não pecando. A gente não... É voluntário. É um conjunto não pecando. E a gente... Os médicos pedem o exame lá de imagem a cada 3 a 4 meses. E através do exame de imagem a gente concretiza que a pessoa e o próprio médico, como o Daniel falou, olha, a coisa está melhorando, desaparecendo. Tem pessoas lá, pacientes com câncer de mama que não existe mais os nódulos. Com 4, 5 sessões já desapareceu. Então, eu entrei, entrei, acho que no lugar certo para ajudar pessoas aqui em Moana. Verdade. Edson, quantas vezes por semana a pessoa vai para fazer essa terapia? O protocolo é o seguinte, a pessoa ali trouxe para nós o exame, que está com câncer, a biópsia. Nós só atendemos assim, sem a biópsia não atendemos. E o protocolo é as 3 primeiras sessões semanais. Então, todas as terças-feiras e vai. Depois, seria necessário uma a cada 15 dias. Depois, mensal. Até completar a 14ª aplicação. Que bom. Fico muito agradecida por você ter vindo aqui. E, claro, né, e o Daniel também aqui junto com a gente. Muito obrigada mesmo. E parabéns pelo teu trabalho e que Jesus te abençoe grandemente. Que isso. Obrigado, amém. Daniel, para a gente encerrar, as pessoas acreditam nesse método Kovatik? A grande maioria não. Eu até falo assim que a maioria das pessoas que vão lá fazer o método Kovatik não vão porque acreditam. Elas vão simplesmente porque não tem mais opção. É aquele momento que o médico falou. É, no momento de desespero. A química não está respondendo mais. Você tem seis meses de vida aí que a pessoa, a maioria vai, infelizmente. E isso acaba, obviamente, limitando o resultado final. Se a pessoa já chega numa condição totalmente adversa lá, comprometida, o resultado é mais difícil. Então, o que a gente fala para as pessoas, vá no começo. Eu não estou falando aqui para que abandone qualquer outro tipo de tratamento que esteja a fazer. Mas abra as possibilidades e vá o mais cedo possível fazer o Kovatik, por exemplo. Não perca a possibilidade. Ah, não, é porque a estatística mostra isso, aquilo, outro, eu estou bem, é só um câncer de mama. Não importa. Não perca a oportunidade de começar o mais cedo possível. Eu falo a mesma coisa. Agradeço carinhosamente a tua visita, Daniel. Que Jesus abençoe. E agradeço a Deus por ter uma pessoa como você e levando esse método para todos no nosso país, né? Se submete a isso, tendo as suas despesas e tudo, mas está aí levando esse método Kovatik. E para que as pessoas conheçam. Você que é portador do câncer, por exemplo, vai fazer esse tratamento. Faça. Eu falo que é uma terapia, né? Isso é uma terapia pelo aquilo que você está passando. E tenha fé. Acredite. Eu sempre falo para Deus, nada é impossível. E se tem esse método, por que não fazer? Né? Vamos fazer. Quem eu conheço que está nessa situação, está. Eu estou fazendo essa matéria num sábado de manhã, que daqui a pouquinho já vai haver uma palestra com você, né? Terá uma palestra com o Daniel e eu estarei lá. Eu quero acompanhar de perto tudo que ele vai falar, porque no programa de TV é tudo rapidinho. Mas eu quero acompanhar mais de perto. E o Edson, eu quero que ele volte no programa, mas com esta pessoa do câncer do pâncreas. Para ele dar o testemunho dele, para ele falar como que é a situação dele. Como que estava, como está hoje. Para que vocês entendam um pouco mais o que é o método Kovatik. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Um feliz e abençoado retorno para São Paulo. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando. Obrigado ao pessoal assistindo, acompanhando. E aproveite, porque é bom. É bom. Se permita. É. Muita gente fala assim, se não é caro, não vale nada. Não vale isso. Tá? Que Jesus abençoe vocês. Eu fico por aqui com o programa da Tamiria no dia de hoje. Hoje não teremos culinária. Porque nós tivemos essa matéria super importante. Principalmente para vocês que são portadores do câncer. Façam o que puder para ficar bem. Porque qualidade de vida é o que nós queremos para todos. Beijos, abraços. Que Deus abençoe grandemente. Eu volto numa próxima oportunidade com mais uma edição do programa da Tamiria diretamente da Rede TV Mais, inovando com você. Beijos e abraços. E um bom descanso.